Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Depois de uma noite maravilhosa, pessoal, que dormimos. E agora nós vamos já sair para fazer a entrega do rapaz. Nós dormimos aqui... O carro já está aqui carregado, pessoal. Carro carregado aqui do lado. O meu amigo César lá do outro lado. E agora nós vamos tomar um café da manhã. É, para a gente começar, né? E seguir a Chapada Diamantina lá com o meu amigo Renan, né? Renan, é. Daqui a pouco, lá, para as onze horas, mais ou menos, nós vamos estar chegando lá. Eu acredito, porque diz que é três horas de viagem. Não é? Pois é. Aí, seu Rodrigo vai segurar aqui para eu pegar aqui as malas, gente. Pegar as malas. Se eu falar um bom dia para vocês, né? Falar um bom dia para vocês, né? Dormiu bem, Jojo? Dormi. Jojo está com o olho vermelho, pessoal. Porque a gente viajou muito o dia inteiro, desde a sexta, não foi, Rodrigo? Viajamos sexta-feira. Desde a sexta-feira que a gente foi fazer aquela entrega do tanque, né? É longe, pessoal. E a gente ainda está aqui para ir para Chapada Diamantina. Então, gente, vou pegar aqui as malas, né, Rodrigo? Mas, tá bom. E, graças a Deus, está bem. Ótimo. Se for o apartamento que nós ficamos, pessoal. Você ia deixar a minha bolsa, gente. Ah, vai deixar. Pegar aqui a minha bolsa, né? Pegar a bolsa dela. Não é para não esquecer nada, Jojo? É o cuidado que a gente tem de não esquecer nada, pessoal. Então, senhor Rodrigo, vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou dar o senhor Rodrigo de pessoal para carregar as malas. Olha só o que ela quer fazer comigo, pessoal. Carregar as malas. Ele é preguiçoso, viu? Ele não quer fazer nada. Só bota só para mim. Ah, Jojo. Você vai me arrumar emprego para mim? Arranjei. Cuidado, senhor Rodrigo, para não espatifar isso tudo. Porque, gente, ele é daquele modelo que vocês sabem como ele é, né? Exato. Mas ele já está pesado. E a mala, né, senhor Rodrigo? E a mala. E a mala, né? Vamos lá, né, senhor Rodrigo? É hora de ver, senhor Rodrigo. Devagar, né, senhor Rodrigo? Devagar. Espera aí, né, Rodrigo? Por mim, deixa eu fechar aqui. Eu não sei se leva a chave ou deixa aberta. Deixa eu pegar que eles vêm indo. Então, deixa eu olhar. Acho que eu não esqueci nada, não. É. Então, vamos lá, né, senhor Rodrigo? Vamos lá. Meu Rodrigo aqui, gente, ó. Fechando a mala. Aqui é um pouquinho escuro. E vamos lá, senhor Rodrigo. Eu e seu Rodrigo na lupa. A gente não para de trabalhar, né, Rodrigo? É. A gente trabalha, trabalha e trabalha. É. Mas isso é o que a gente gosta de fazer. É trabalhar. É. Ele tá... Olá, bom dia. 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 Vai colocar logo na... Na mala, Rodrigo? Vai colocar logo no carro, né? É. E acertar aqui, né? É. Eu vou só deixar aqui na mala, viu? Vem ou já. Só aqui. Seu Rodrigo vai deixar na mala... No carro. Eita, vai que vai danadinho. Hein, seu Rodrigo? Vai que vai danadinho, né? Tá pesado, ó, hein? Então, gente, ele vai colocar aí na mala, né? Na mala, não. Na... Dentro do carro. Aqui as nossas bolsas. Eu tenho que ter cuidado, gente. Porque ele... Ele esquece tudo, viu? Deixa tudo que... Deixa... Deixa tudo que vem pela frente. Aí depois pergunta... Jojo, cadê a... Isso e isso? Ah, senhor. Você deixou lá naquele canto onde a gente tava. Ó, Rodrigo. Bota a mala da câmera. Não, pode deixar atrás mesmo. Pronto. Aí essa aqui você coloca na frente, viu? Na frente, né? É. Essa aí é na frente. Ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Nós ficamos aqui falando do lugar aqui mesmo, né? Já esqueci o 2008, tá? É alguma coisinha assim. Depois a gente mostra pra gente. Só coisa bonita, pessoal. Depois a gente diz a vocês. Ó, gente. A gente ficou aqui. É Flor da Chapada. Flor da Chapada é o nome da pousada. Vamos, né, senhor Rodrigo? É. Vamos, né? Vamos tomar o café pra gente ir embora. Eu acho que o Cesar já tomou o dele. Eu disse assim, eu acho que o Cesar já tomou o café dele, né? É Flor da Chapada. É Flor da Chapada. Moço, como é o nome dessa cidade, moço? Aqui? É Itaberaba. Itaberaba, né? Muito bom. A gente gostou muito, viu? Pronto. Agradecemos a transferência, viu? Muito bom. E recomendo. O nome é esse daí, né? Isso. É. Itaberaba. Pois é, pessoal. Se vocês passarem por aqui pro Itaberaba, não deixem de pousar aqui no hotel. Muito bacana. Muito bom. Gostamos muito. Agora vamos tomar nosso café, né, senhor Rodrigo? Deixar o menino ir embora, que ele passar a noite de plantão, né? Quero descansar um pouquinho, né? Descansar, é. Vai descansar um pouquinho, né? Mas tá bom. Tudo de bom. Boa atenção. Obrigado. Pra você também. Obrigada. Tchau. Então, senhor Rodrigo, vamos tomar nosso cafezinho, né? Agora. E é isso. Tá sete da manhã. Bom dia. Bom dia. É aqui, né? É. Aí. Aí já começou, já? Acho que já. Ah, entendi. Bora lá. Tá cheio. Bom dia. Tudo bem? Cento e sete. 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 Bom. É. Bom dia. Bom dia. E aí, senhor Cesar. Já começou a tomar o café? Você tá danadinho. Você tá jogando um pantinho danado. Eu dormi muito bem. Foi, dormiu. Foi muito bom. A dormida foi. Muito bom. Bom, né? Muito gostoso. Muito gostoso, né? E aí, senhor Cesar. Gostou da dormida? Foi. Maravilha. Foi bom, não foi? Muito bom. E agora esse cafezinho da manhã aqui é top. Primeira, né? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Muito bem. Tá um problema, senhor Rodrigo. Vamos tomar o da gente, né? Então, gente. Seu Rodrigo já tá tomando o café dele, né? Mas eu sou. Junto com... Junto com... Eu disse que ele não comecei todo. Porque eu já conheço ele. Com tudo. É. Agora eu vou tomar o meu também aqui. Estamos aqui com o meu ouvinte Cesar. Eu já sou técnico. Com a esposa dele. Inclusive, você viu os comentários muito bons da sua primeira dama. Você viu os comentários? É muita resenha. É. Pois é. Isso aí, gente. Já já tem mais. Então, pronto. Olha, senhor Rodrigo. Já tomou o seu café, né? Esse era... É... Se abra mesmo pra Cesar. Agora que nós estamos tomando um café, pessoal. Pode se dar uma... Não. Preparado pra viajar. Cesar. A esposa tá pra procurar um deles. Cesar. Não é nada, né? Pela organização. É mesmo. E daqui a pouco, nós já estamos saindo. Já estamos... Vocês já estão preparados pra... Estamos sim. É mais um... Mas... O senhor não chegará mais bem. Com certeza. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Pois é, pessoal. Pois é, pessoal. Eu já tomei meu café também, né? Já tomei meu café também. Agora a gente vai... Um boa hora mesmo. Para acabar a minha cozinha. Estamos aqui pegando o endereço do Renan Vamos lá gente, vamos lá gente Galera que está assistindo aí o canal do Amigo Rodrigo Ferraz Se inscreva pessoal, tem muita gente que assiste mas não se inscreve né Dessa forcinha aí do canal do meu parceiro Rodrigo Ferraz E a primeira dama, o que você acha? Vai seguir em viagem agora né Vai pedir para o pessoal se inscrever no canal Vai, no canal do Rodrigo e no Cinto Cesar Cinto Cesar, você é a primeira dama Estamos juntos, estamos juntos Olha, o pessoal falava que a primeira dama não viajava Dessa vez ela veio E aí Jojo? Vamos lá né, vamos Já terminou aqui, agora vamos partir né Mas eu vou tomar um café porque eu não quis mostrar Mas meu bem, vou estar preparada para viajar até Então o pessoal sabe do bom futebol Vamos lá Cesar Então vamos lá né Então vamos lá né, senhor Rodrigo Não tem, mas daqui a pouco eu acerto Vamos lá né, vamos lá né É lindo Muito bonito Muito bonito A gente está na cidade de... Que cidade é você vou dizer? É o menino falou e agora eu esqueci Eita Eu sei que o nome da posada é flores da chapada Olha só A caminhoneta está lá na frente Pessoal, mas tem nos outros vídeos que tem... Nesse vídeo mesmo aqui tem o nome Nesse mesmo vídeo tem A gente falou com o menino da recepção né É o hotel que nós dormimos Pois é gente, aqui é muito bacana né Deixa eu ficar mais com o Cesar aqui Que eu vou segurar essa câmara um pouquinho para... Então eu vou encerrar o vídeo né, senhor Rodrigo É, eu vou encerrar o vídeo Junto com o meu amigo Cesario Do canal Sítio Cesario Vamos lá, dê uma olhadinha Dê uma olhadinha pessoal Se gostar se inscreva Se não gostar também se inscreva Se inscreva também né Pois é isso aí gente A gente já está indo para Chapada de Amantina Chapada de Amantina, vamos sair agora A caminhoneta até não sei se dá para você ver que está longe Mas carregadinha, mas está no jeito já A gente já tomou nosso café e agradecer a todos vocês que são inscritos E os que vão se inscrever também Exatamente É Cesario Isso aí pessoal Deixa o Cesario dar o recado dele né Cesario Deixa o seu recado Cesario Galera, vocês sempre vão acompanhando a nossa viagem Que vai ter muito conteúdo bom para vocês assistirem aí Nós estamos apenas começando Chegamos hoje E vai ter muito vídeo bom aí A gente vai mostrar a Chapada Algumas cachoeiras né E vai ser muito bom para vocês aí Assistir esses vídeos da gente É vocês viajando com nós pelas estradas do Brasil Do Brasil Mostrando tudo para vocês Pois é isso aí gente O vídeo de hoje é esse Fica todos com Deus E que Deus derrama uma chuva de bênção E que Deus abençoe vocês todos E no lado de todos vocês uma chuva de bênção Mandada por nosso Senhor Jesus Que é o nosso Pai Poderoso Amém Tchau pessoal, fica com Deus Tchau Pois é